Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai, com diversão e zoeira, é assim que a gente faz Dá um like na tela e chega, mas Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai, com diversão e zoeira, é assim que a gente faz Dá um like na tela e chega, mas Kanaka One Oliveira, tudo sobre Muay Thai Vem pro fight A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL